Gerente, Red Bull, para a vitória! Vamos, Gerente, Red Bull, para a vitória! Estamos aqui na feirinha da madrugada ao vivo, olha só, pessoal. Esse conjuntinho infantil muito bonito. O que está chegando agora no vídeo, já deixa o like. Se inscreva no canal, pessoal. Para receber novidade aqui da feirinha da madrugada do Braz. Feirinha da madrugada! É isso aí, galera. Se inscreva no canal e segue nós no Instagram. Feirinha da madrugada 2. Feirinha da madrugada 2. Feirinha da madrugada 2. Feirinha da madrugada 2. Feirinha da madrugada 2.